Meu marido bebia muito, sabe? Me batia. Até aí uma noite eu fugi de casa levando uma bela. E foi parar nos fundos do meu bar. Eu não tinha dinheiro, não tinha pra onde ir. Todo mundo na cidade tava comentando, seu Nelly tava doido pra ter um filho. Eu pensei que minha menina ia ficar muito bem cuidada. Aqui ó, e esse beberrão encrenqueiro do pai da criança, onde é que tá? No lugar onde ele merece, dona. Na cadeia. Fiquei sabendo que ele bateu no guarda, a polícia enganou ele. Mas agora eu quero voltar pro sítiozinho de meus pais. Lá no Mato Grosso. Recomeçar minha vida ao longe daqui. E junto da minha filha. Não, 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 não. Essa é mentira. Essa é mentira. É minha filha, Mabel, ninguém vai tirar de mim, não. O que que é isso? A gente fez essa fotinha aqui, três dias antes de eu fugir de casa. Deixa a Mabel aqui com o senhor Nelly, ó. Não, 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 a gente não tem importância.